Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 28, vamos estudar sobre Sulpício Severo, ano 420 da era cristã. Bom, Sulpício Severo, que viveu entre 363 e 420, corrigindo aí, 420 da era cristã, foi um católico, foi um católico romano, que escreveu uma importante obra, que chamou de História Sagrada, onde fala desde a criação até os seus dias. Então, é uma obra até interessante, que eu recomendo a vocês, eu vou colocar essa obra lá no grupo, eu extraí alguns trechos dela para vocês, para nós podermos ler aqui, mas eu vou colocar ela completa lá no grupo para você poder ler, se você quiser se aprofundar nesse tema. tá ok? Pois bem, o texto que eu extraí aqui dele, eu digo, segue um trecho desta obra, onde ele comenta sobre Nero e o anticristo. Não sei se vocês já ouviram, existe alguns que defendem que Nero vai ressuscitar, eles chamam de Nero redivivo, tá bom? Então, eles dizem que Nero vai ressuscitar e ele virá juntamente com o anticristo. Bom, de onde que teria sido tirado essa doutrina, né? Essa doutrina, ela pode ter sido tirada exatamente do texto desse sulpício severo. Pelo menos foi o único lugar que eu encontrei esse texto na história. Ele dizendo que Nero voltará. Eu coloquei os livros dele lá no grupo para vocês quiserem baixar, aguardar. Tá bom? Então, veja o que ele diz. Quanto a Nero, não direi que ele foi o pior dos reis, mas que ele foi dignamente considerado o mais vil de todos os homens, e até mesmo das feras. Foi ele quem começou primeiro uma perseguição, e não tenho certeza se ele será o último também a levá-la adiante, se de fato admitirmos, como muitos estão inclinados a acreditar, que ele ainda aparecerá imediatamente antes da vinda do anticristo. Existe esse pensamento histórico, eles chamam de um Nero redivivo, que Nero voltará na perseguição à igreja. Agora, veja o que ele fala mais sobre Nero. Depois disso, ele também se casou com um certo Pitágoras. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Muitos dos imperadores romanos, muitos dos romanos, eles tinham que passar por cultos do paganismo. E como eu tenho dito para vocês, esse culto pagão, ele normalmente exige o homossexualismo do homem. Muitos imperadores, como o imperador Adriano, ele tinha também um esposo, um namorado, tanto que o namorado morreu, aí ele ordenou que o Senado decretasse que esse namorado era Deus também. E aí o Senado vai discutir que o imperador colocou o namorado dele como Deus. E Nero também era homossexual. Então, você vai ver os principais imperadores que perseguem o cristianismo, como o Domiciano também, era outro homossexual. E como eu tenho dito para vocês, essa religião de Baal, ela exige o homossexualismo do homem. Ok? Então, depois disso, ele também se casou com um certo Pitágoras, no estilo de alianças solenes. O véu nupcial sendo colocado sobre o imperador, enquanto o dote habitual, o leito nupcial, as tochas de casamento, e, em suma, todas as outras observâncias estavam por vir. Ou seja, ele fez um casamento mesmo como se ele fosse uma menina. E é o que os historiadores dizem, né? Bom, ele prossegue. Desde então, continuamos a desfrutar da tranquilidade. Nem acredito que haja mais perseguições, exceto aquela que o anticristo realizará um pouco antes do fim do mundo. Então, o que os católicos romanos acreditavam? O Supri Severo era um católico romano, né? Eles acreditavam que estavam vivendo o reino de Deus de Apocalipse 20. E que o que aconteceria depois seria o fim do mundo, que o anticristo viria no fim do mundo. Lutero seguia esse pensamento. Tanto que Lutero, ele chegou a falar que o milênio tinha acabado, que eles estavam vivendo a guerra de Gog e Magog, depois do reino de Deus de Apocalipse 20, Satanás é solto, e tem a guerra de Gog e Magog. Porque se o reino de Deus começou com Constantino, no ano 325, 312, ele tem que ter terminado no ano 1325 ou 1312. Lutero viveu lá em 1500. Ou seja, ele viveu 200 anos, vivia 200 anos depois do fim do milênio de Deus. Olha que loucura. Por isso que ele falava que eles estavam vivendo a guerra de Gog e Magog. Olha a confusão que é a escatologia católica protestante. Uma escatologia que simplesmente não existe.